Olá, eu me chamo Marco Chorro, sou artista orientador no programa Vocacional, edição 2020 da região Leste 1. A publicação de hoje é mais uma materialidade produzida colaborativamente entre as artistas orientadores e artistas orientadores da equipe Leste 1 do programa Vocacional para compartilhar de percepções, reflexões, observações e sensações de forma poética a partir do Festival, o Festival Online do Vocacional, que ocorreu entre 3 a 14 de novembro, direcionado à apresentação de processos artísticos, partilha de experiências e muito mais. Convido você a passear conosco em meio a estas memórias, imagens e sensações, assim como compartilhar aqui no campo dos comentários sobre as experiências que você também teve em meio a estas duas semanas de partilha coletiva. Olá, meu nome é Dionísio Salaberg, e através do trabalho realizado na Biblioteca Belva Figueiredo, convocacionado Renan Vangley, sob a orientação da Highlander Marte dos Anjos, artista orientadora de artes visuais, eu vou declamar um poema chamado A Fúria da Beleza, de Elisa Lucinda. Estupidamente Bela A beleza dessa Maria se vergonha rosa, soca meu peito essa manhã. Estupendamente funda A beleza, quando é linda demais, dá uma imagem feita só de sensações. De modo que, apesar de não se ter consciência desse todo, naquele instante não nos falta nada. É um pá, um tapa, um gole, um bote nos paralisa, organiza, dispersa, conecta e completa. Instontante a mente linda A beleza doeu profundo no peito essa manhã Doeu tanto que eu dei de me chorar por causa de uma flor comum e misteriosa do caminho Uma delicada flor ordinária Brotada da trivialidade do mato Nascida do varejo da natureza, me deu espanto Me tirou a roupa, o rumo, o prumo E me pôs à mesa É a porrada da beleza Eu dei de chorar de uma alegria funda, quase tristeza Acontece às vezes e não avisa A coisa estarrece e abre-se um portal É uma dobradura do real, uma dimensão dele Uma mágica queimar roupa sem truque nenhum Porque é real Doeu a flor em mim Tanto e com tanta força que eu dei de soluçar O esplendor do que eu vi era pancada Era baque e era bonito demais Penso às vezes que vivo para esse momento Indefinível, sagrado, material, cósmico, quase molecular Posto que é mistério, descrever o exato perambulo ermo Dentro da palavra impronunciável Sei que é desta flechada de luz que nasce o acontecimento poético Poesia é quando a iluminação zureta, bela e furiosa Desse espanto se transforma em palavra A florzinha distraída Existindo singela na sua paralelepípeda essa manhã Doeu profundo como se passasse do ponto Como aquele ponto do gozo, como aquele ápice do prazer Que a gente pensa que vai até morrer Como aquele máximo indivisível Que de tão bom é bom de doer Aquele momento em que a gente pede para querendo E que não podendo mais querer Porque mais do que aquilo não se aguenta mais Sabe como é? Violenta às vezes de tão bela A beleza é Sobre Andréia, Rai, Rita, Johnny e Fabiano Tua imagem passa num relance na janela Cruzam Destinos que separam Pensativa Face apoiada na mão Pixels Uma junção de quadros Imagem Janela dentro Fora Manchete Bicho Azul Céu Preso Dentro Fora Imagem Dentro de mim Quadros Quantos quadros Quantos quadros Pintei Com a face Pousada na mão Vou te contar Cenas manchetes Aquece o rosto Se prepara para entrar Não tem coxia não Ou tem Ele mais Ligue de que voar As considerações Sem sua presença Perde Podemos Estão abertos É que a toda A apresentação Tem a preparação Para o estando Todos Novidades Novidades De novo Autístico A menina Trinta-se Sucesso Algo de novo Aconteceu O teatro Programado É invasão Vai se jogar No plateia Se enganou E faz Seu melhor Hoje é dia nove De novo Recomeçaremos Em alguns minutos Respeitem Um outro teatro Abremos as cortinas Mais uma vez Dia nove Um outro teatro Passeio de bagos de arroz O que um falou pro outro O comandante nos convida A conhecer as paredes Os móveis As portas Que separam os ambientes O sofá Que impõe a parada Golpe de mata-leão E o supermercado E a gente aqui Vendo tudo De dentro do saco apertado Até ficar diferente De arroz pra cada gato Como começamos a gente Atirou em uma Comparada Oca de comida Que faz a boca Chorar de fome Todos os estômagos Estavam dormindo Os amores Ah, os amores Cantados Narrados Vividos Vividos e expressados O amor por um animal Que nos fazem refletir Sobre as nossas relações atuais Que provocarão Talvez reflexos Em nosso futuro O que foi a história? O que é? O que se tornará? Que o amor Nos guie A um dia poder também Escrevê-las Contá-las E cantá-las Certo dia O sábio Andando pela floresta Avistou um pequeno passarinho Deitado com as patinhas Pra cima O sábio intrigado Se aproximou Olhou E perguntou Pro passarinho Passarinho O que você está fazendo Aí deitado Com essas patinhas Pra cima? O passarinho Disse O senhor Não está sabendo? Estão falando Que o céu vai cair O sábio Soltou uma bela gargalhada E disse Passarinho O céu não cai E mesmo que ele caísse Como você acha Que conseguiria segurá-lo Com essas patinhas Tão frágeis? E o pássaro Sabiamente respondeu Pelo menos Estou fazendo a minha parte Eu acredito Que o Frank Tavante Com a plataforma Movimento Seja este passarinho Floemas Chilemas Frio na boca Do estômato Vontade de estar Flores e frutas Mas as raízes Em sua busca Ancestral adentro Estarão sempre A fortalecer As raízes Como numa intenção Constante de expansão Para baixo Firmando cada vez Mais o seu território Para que o tronco Possa mediar Para cima As raízes Como que no movimento De chamas Ou impulsos elétricos Que resgatam Essas memórias De ancestralidade Ou Transcestralidade Os galhos Mesmo que cortados Pelas raízes E pelo tronco Poderão renascer Descendo suas imagens Sons E histórias Novamente Aflorescer A plataforma movimento É mais do que Um exercício técnico Sobre a arte do corpo Ela transforma o corpo Na relação com o espaço Da casa Esse espaço Da normalidade Construída Num cotidiano Tornada Algo Extraordinário Ela evoca Algumas reflexões Que são importantes Sobre esse momento Que nós ainda estamos Vivendo de pandemia Que é a relação Íntima com a arte A possibilidade De você dançar Para você De dançar Pelo prazer De dançar Ninguém precisa ver Dançar Para as deusas Dançar Para a nossa comida Dançar Pela vida Que vivemos A cada dia Dançar A dança Da chuva Dançar Sem motivo Razão maior Da existência Existir dançando Existir em movimento E assim Nós finalizamos Mais uma publicação Colaborativa Feita em parceria Entre todas as Artistas orientadoras E artistas orientadores Da equipe Leste 1 Do programa Vocacional Continuem 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 acompanhando As nossas ações Nas redes sociais A nossa equipe Tem um perfil No instagram Que é Arroba Leste 1 Vocacional E nós também Temos um canal No youtube Que é Vocacional 2020 Leste 1 Nesses canais Vocês encontram Também o endereço Do blog Do programa Vocacional Que reúne Todas as publicações De todos os Artistas orientadores E artistas orientadoras Que estão colaborando Na edição 2020 Do programa Nós nos encontramos Na semana que vem Nas nossas próximas Postagens Um grande abraço E até lá